Olá pessoal, somos alunos de centro do IFMA Campus Codó e hoje estamos passando aqui para fazer um convite não só para a comunidade aqui do IFMA que faz parte do dia a dia com a gente, mas com uma comunidade de Codó, jovens, a juventude para estar participando, prestigiando do evento que a gente vai estar fazendo que é do Halloween do IFMA que todo ano a gente faz, a gente tenta trazer essa tradição e a gente está convidando vocês para estar participando, vai ser no próximo sábado ali no centro da Mi Codó Todo mundo convidado para essa grande festa, essa festa tradicional que é o Halloween do IFMA esse ano é uma grande alegria estar participando, receber o convite do diretório e poder estar ajudando quero aqui falar para todos os alunos do IFMA, que podem prestar a gente uma, duas, três vezes mas podem sempre encontrar com o amigo Pedro Neres, com o prefeito Doutor José Francisco com certeza, nós sabemos o valor da educação e o valor do incentivo aos alunos estamos juntos, convido todo mundo, será uma grande festa e vai ter surpresa vai ser a maior festa, o maior Halloween da história do IFMA mas ela não quer mais amor, só quer Música Música Música